Nosso canal tem o objetivo de ajudar a encontrar conforto e força para todos os momentos de nossas vidas. Juntos em oração somos mais fortes. Inscreva-se no canal e nos acompanhe nessa caminhada. Deus abençoe. Senhor Jesus, creio que estás vivo e ressuscitado. Creio que sempre falas comigo pela palavra. Creio que estás presente realmente no sacramento do altar para me alimentar. Creio que respondes as orações de todos os que te buscam de coração. Eu te louvo e adoro. Te rendo graças, Senhor. Por teres vindo por amor de mim, como pão vivo descido do céu. Tu és a plenitude da vida, em ti ninguém é esquecido, de ti vem o perdão. A paz e a saúde. Visita-me com o teu auxílio e renova-me com o teu poder. Tenha compaixão de mim e abençoa-me em todas as minhas necessidades. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me em meu espírito, dando-me vitória diante do pecado. Cura-me em minhas emoções, fechando as feridas das minhas mágoas, frustrações, rancores ou ódios. Cura-me em meu corpo, devolvendo-me a saúde física. Hoje, Senhor, te apresento com total confiança a minha doença, nome da doença, e te peço cura-me completamente, como curaste os doentes que te procuravam quando estiveste aqui na terra. Eu creio, como promete a palavra, carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Um Pedro, duas horas e vinte e quatro minutos. Estou seguro do teu amor por mim, e mesmo antes de ver os resultados da minha oração, eu te digo com fé, obrigado, Senhor Jesus, pela bênção que já estás derramando em meu favor. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.